Legal gente, estamos chegando com mais um Conecte Compra e Venda aqui na Conecte TV. Hoje sabadão, né? Estamos aí num período de lockdown, os mercados aí funcionando no drive-thru, enfim. Temos que respeitar, afinal de contas, infelizmente vivemos aí um dos piores momentos da pandemia, a Covid-19. Mas todo mundo compra e todo mundo vende também, né? Compra e Venda faz parte do nosso dia a dia. E começando o nosso Conecte Compra e Venda, hoje com o retorno do nosso parceiro, o Rafael Lucchini, que já está lá na Krause Veículos, trazendo aí as novidades da Krause Veículos, a qualidade da Krause Veículos e hoje, mais uma vez, Krause Veículos, que tem as melhores opções automotivas. Vem pra cá, está aqui hoje o nosso querido Fabinho, que vai apresentar algumas ofertas sensacionais pra você. Só carro de primeira linha, com perícia, com garantia, com... tem tudo, rapaz. Tanque cheio, aqui a galera faz o melhor negócio sempre. Não é verdade, Fabinho? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, amigos da Conecte TV. Como é que está, meu amigo Lucchini? Estou bom. Está bem? Passou bem? Estou vacinado, né? É? É. Também passei... Parece que é uma vacina, né? Passei por essa situação, mas graças a Deus você está aí conosco aí, seja bem-vinda. E estamos aí com os amigos da Conecte TV, sempre com as melhores ofertas de Laranjeiras do Sul e região. Quero começar hoje, Lucchini, dar uma olhada nesse carro. Esse é um Compass, tá? Versão Limit, teto panorâmico, bancos em couro caramelo, câmbio automático, rodas de liga leve. Impecável esse carro, Lucchini. Único dono. Sensacional. E o teto? Você vê o teto, o detalhe desse carro é o teto. Teto panorâmico, muito lindo, muito lindo. Um carro de extrema qualidade. Quanto, Fabinho? Esse carro, ele é um carro único dono, tá? Todas as revisões feitas certinhas na concessionária. 114,900. Baradima diesel? Não, flex. Esse é flex, né? Mas é completaço. Completaço. Outro carro que nós temos aqui, ó. Você estava comentando no começo da gravação aqui da nossa áudio que os carros são periciados, né? Sim. Estamos aqui para mostrar aqui um Ford Ka, mais 1.5, um carro com apenas 75 mil quilômetros, tá? Carro periciado. Periciado. Esse é a versão, tem multimídia, vidro elétrico na... Carol de milha, direção elétrica. Carro impecável, impecável, impecável. Muito bem, mais opções aqui hoje da Krause Veículos nesse sabadão. Lógico que está fechado, né? Mas você pode vir na segunda-feira, fala com o Fabinho, com o Anderson, com o Igor, com a Giane, com a Vanildo. Você vai fazer excelentes negócios automotivos. Também temos, né, atendimento. O que você falou, estamos fechados devido ao decreto, mas estamos aí com o WhatsApp. Atendemos, se caso precisar, vamos até você. Não tem problema nenhum, né? Chama nós lá no Zap, como diz o Zé Neto. Chama. Chama que a gente vai fazer um bom negócio. Quero mostrar pra você aquilo que um carro que o pessoal gosta muito, tem bastante procura, é esse Corolla aqui, ó. Que é o tanque que a gente fala, né? Tanque de guerra. Tanque de guerra. Isso, isso. Não, não quebra econômico, um carro de extrema qualidade também. Dá uma olhada nesse carro aí, ó. Vem pra cá, Daniboy. Nosso Daniel nas imógenes hoje, Danielzinho, matando a pá. Vamos abrir pro Daniel aqui, ó. Esse carro, olha o banco, rapaz. Esse é um Corolla, tá? Um Corolla cheio, tá? Um carro manual, chave reserva, de extrema qualidade, tá? 2012, revisado, impecável esse carro. Esse carro, a partir de R$ 59,900, tá? R$ 59,900, dá o seu de entrada também, quiser financiar inteiro, dá negócio. Fazemos aqui qualquer negócio. Melhor avaliação no seu usado, tá? Fazemos a melhor avaliação no seu usado, troca com troco. O cliente, às vezes, tem um veículo de maior valor, pensa que não consegue fazer negócio, devido, às vezes, o veículo de menor valor sendo anunciado. Vem pra Krause, vem aqui, nós sentamos, avaliamos e fazemos qualquer negócio. Maravilha. Mais opções, Fabinho? Aqui, ó. Pra nós fechar aqui, Luquini. Esse aqui com chave de ouro, aqui, ó. Honda Civic 2019. Esse aqui. Esse é o sonho de consumo. Esse é, como diz assim, é o bolo. É a cereja do bolo. Carro novo, novo, novo. Esse carro tem apenas 17 mil quilômetros. É novinho. 2019. Feito a revisão agora, recente, na concessionária, com garantia e procedência Krause. É show de bola. O Leozinho, aliás, o irmão do Léo, aqui, o Dani, pode que a gente fala que é o irmão do Léo, olha o tamanho dele, né? Ele pequeno, né? Nossa Senhora. Gente boa demais. Nas imagens de... Vou fazer igual o Gil Gomes, que fazia. Aqui, nas imagens de Daniel, com Fabinho Ilustre e Fabinho, aqui na Krause Veículos. Nós voltamos para o nosso Conect TV, compra e venda. E sábado que vem estaremos de volta aqui na Krause com mais opções. Vem que tem muito mais. O Dani Boy vai fazer agora uma panorâmica de carros aqui da nossa super... Vem pro Zap. Vem pro Zap, vem pro Zap. Vamos lá, fechado. 99383339. E temos mais os nossos que vão passar embaixo. Exatamente. Vem, vem pro Zap e chama no Zap que você vai fazer um bom negócio. Vem pra Krause Veículos. A panorâmica agora. Vai lá, Dani Boy. O Dani Boy é altão, rapaz. Ele pega tudo aqui, ó. Olha quanto carro sensacional tem a nossa Krause pra oferecer pra você. Vem pra cá. O melhor estoque tá na Krause Veículos. É contigo, Roma. Legal, gente. Valeu, Luquini. Luquini volta daqui a pouquinho. Falando lá da Redecom Supermercado. Hoje também, né? No Drive-Thru. Só atendendo no Drive-Thru e no Delivery também, né? Então, precisou, é só entrar em contato lá com o pessoal da Redecom. E a gente volta daqui a pouquinho, então, logo após o intervalo comercial com o Luquini. Conversando com o Cid da Redecom Supermercado. Segura aí. Esta transmissão ao vivo conta com a qualidade da internet em fibra ótica da Ampernet Telecom. Entre em contato e conheça os pacotes que a Ampernet tem pra você. Ampernet Telecom. Velocidade como você nunca viu. Para que a guerra contra o coronavírus seja vencida, é preciso a participação de todos nós. Lave bem as mãos com água e sabão e utilize o álcool em gel sempre que possível. Evite ambientes fechados e pouco ventilados e que possuam uma grande aglomeração de pessoas. É preciso também tomar cuidado ao tocar nos olhos e na boca sem a devida higienização. Só procure as unidades de saúde e hospitais em casos de extrema urgência. E não exponha crianças e idosos a estes locais sem grandes necessidades. As atitudes individuais são fundamentais para o controle do vírus. E não esqueça. A calma será uma grande aliada neste momento. Uma campanha da Prefeitura de Laranjeiras do Sul. Valeu gente, estamos de volta com o nosso Conecte Compra e Venda. E agora vamos direto lá na Redecom com o Rafael Lucchini. Conversando com o Sid, né Lucchini? Num sábado um pouco diferente do que a gente estava acostumado, né Lucchini? Vai daí. Estamos de volta meu caro Romanini aqui na Redecom Submercados. Para trazer sempre o melhor. A qualidade à sua disposição. Pode ver que está lotado o mercado, o pessoal comprando, porque sábado e domingo, devido aos decretos, não abrem. Por essa semana pelo menos, né? Mas semana que vem temos novidades. De repente pode abrir. Enquanto isso, nós vamos passando para você a qualidade que a Redecom tem para te oferecer todo santo dia, né Sid? Bom dia! Bom dia, Lucchini. Bom dia a todos os ouvintes. Com certeza, Lucchini. Com as novas medidas do decreto, decretado que sábado não vai ser aberto, nem domingo. Muitas promoções nessa sexta-feira. E mais no decorrer da semana, muitas ofertas mesmo, né Lucchini? Muito bem. O nosso amigo Dani está fazendo as imagens aqui. Vai pegando a qualidade aqui, Dani. Vai mostrando para a galera. Então, sábado e domingo fechadinho. Tem para você segunda-feira já fazer suas compras da semana. Vem para a Redecom, que aqui é o melhor preço. E sempre tem o que você procura, né Sid? Exatamente, Lucchini. Muitas promoções, muita variedade de produtos e ações para você aproveitar, fazer uma grande economia aqui na Redecom. Como hoje já está quase se encerrando o expediente, a gente tem que lembrar também que na segunda e terça, sempre com grandes ações até o final da semana. Maravilha! Então, está aqui a nossa galera da Redecom. O nosso amigo Dani vai fazer algumas imagens aqui do açougue para você e alguns setores do mercado que estão bombando, que tem sempre o melhor preço. Vem para a Redecom! Vem, Sid! Vem para cá, vem fazer economia! Quantas ofertas, né? Muitas ofertas para você aproveitar. Se não der para comprar neste sábado, segunda-feira, vai lá, porque a Redecom realmente tem muita qualidade, preço baixo para você aproveitar e fazer economia. Nesse tempo de pandemia, economia é tudo, não é verdade? Então aproveite, economia se faz na Redecom. Gente boa, um grande abraço, o nosso Conecte Compra e Venda volta no próximo final de semana, no próximo sábado, trazendo aí as ofertas da Redecom e da Caras e Veículos também para você. Valeu, tchau, bom final de semana! Ampernet Telecom Esta transmissão ao vivo conta com a qualidade da internet em fibra ótica da Ampernet Telecom. Entre em contato e conheça os pacotes que a Ampernet tem para você. Ampernet Telecom. Velocidade como você nunca viu. Para que a guerra contra o coronavírus seja vencida, é preciso a participação de todos nós. Lave bem as mãos com água e sabão e utilize o álcool em gel sempre que possível. Evite ambientes fechados e pouco ventilados e que possuam uma grande aglomeração de pessoas. É preciso também tomar cuidado ao tocar nos olhos e na boca sem a devida higienização. Só procure as unidades de saúde e hospitais em casos de extrema urgência. E não exponha crianças e idosos a estes locais sem grandes necessidades. As atitudes individuais são fundamentais para o controle do vírus. E não esqueça, a calma será uma grande aliada neste momento. Uma campanha da Prefeitura de Laranjeiras do Sul. Na Eco Drive Estética Automotiva, seu veículo tem o tratamento que merece. Lavagens especiais, detalhamento automotivo, limpeza técnica de motores, limpeza detalhada de chassis, higienização interna, tratamento, pintura e restauração de couros, cristalização de para-brisa, polimento de pintura, vitrificação, polimento de faróis e restauração de plásticos. Eco Drive Estética Automotiva. Seu carro novo de novo. Telefone 42 99803 4241. Na Santos do Bom, saída para Rio Bonito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho